Hoje eu quero passar pra você sobre os requisitos do cargo de agente de enemias de uma forma completa, fundamentada, tá? Pra que você saia esclarecido e saiba o porquê dessas informações. Então, não vou só simplesmente te dar as informações, eu vou te dar a fundamentação. Não vou deixar cansativo o vídeo, fica tranquilo em relação a isso. Mas eu quero que você entenda o porquê você tenha a fundamentação de uma forma adequada. Então, fica comigo até o final que eu prometo pra você que não vai ser chato, tá? E também vai te dar aqui informações bem bacanas e vou ser o mais objetivo possível, tá? Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e eu falo muito sobre este cargo de agente de enemias. Então, temos muito conteúdo aqui bacana que com certeza vai te ajudar muito nos seus estudos, tá? E também no seu trabalho, enfim, como agente de enemias, tá? Então, aproveita pra se inscrever no canal, vai custar nada pra você e vai me ajudar muito aqui no meu crescimento como canal e chegar sem mil inscritos, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os requisitos do agente de enemias, tá? Primeiramente, pra gente já entrar sobre o tema, você precisa saber, se você não sabe, você precisa saber que temos uma lei para o cargo de agente de enemias. Uma lei de nível federal. Ou seja, todos os municípios têm que cumprir estes requisitos, tá? Então, não pode, ao meu ver, não pode ter diferenciação em relação a isso, tá? Se não, incorre em ilegalidade, tá? Porque é uma lei que fala sobre tudo, fala sobre atribuições, fala sobre remuneração, quem paga, né? Que no caso é o governo federal, enfim. Então, é uma lei que todos os municípios precisam cumprir, que é a lei 11.350, tá? Se você não a conhece, recomendo a leitura, tá? É uma lei que não é extensa e tem muita informação, tanto do cargo de agente de enemias, quanto do cargo de agente de comentário de saúde. Os dois cargos são disciplinados, são explicados dentro dessa lei de forma em conjunto, tá? São feitos juntas. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os requisitos do cargo, tá? De acordo com a própria lei 11.350, ou seja, a lei federal, temos dois requisitos essenciais que todo o edital tem que colocar na sua prova. Que é, primeiro, nível médio. Ah, mas a sua prova tem nível fundamental. Está errado. Pode dar problema lá na frente? Acho muito provável, tá? Pouco provável, a gente entende as peculiaridades de cada cidade e tal, mas o certo é que tenha nível médio, tá? Ensino médio. Via de regra é isso, beleza? Segundo requisito, curso de formação com 40 horas de curso, no mínimo. Este é o segundo requisito do cargo, tá? Então, se o edital estiver falando do curso de formação e estiver falando de 30 horas de cargo horário, está errado. É 40 horas, tá? Isso é a própria lei 11.350 que traz pra gente. Então, temos dois requisitos essenciais que todas as provas têm. Ah, Gustavo, mas eu não tenho esse curso de formação. Geralmente, você não precisa ter, tá? Fica tranquilo, porque este curso de formação, ele é um curso que normalmente ou a banca dá o curso, né? Como uma segunda etapa de prova, ou depois que você é nomeado, a própria prefeitura dá o curso de formação. Mas, se a banca pedir pra você ter antes, né? Temos, né, o curso gratuito da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que você faz online, bem rápido, tá? E te dá a cargo horário, adivinha de quantas horas? 40 horas, tá? É só fazer esse pesquisado em nome do cargo, agente enemias, mais avassus, A-V-A-S-U-S. E ali você tem este conteúdo gratuito, beleza? Então, aqui eu tô te dando não só os requisitos, mas as informações. Eu te disse, eu quero deixar completo em relação a isso. Temos uma exceção à regra. Vamos supor que o gestor faça o concurso público e não apareça ninguém. Vamos supor que não apareça ninguém, porque o requisito é de nível médio. A lei, tentando manter esse tipo de situação, o que pode acontecer, tá? Não é fácil de acontecer, é muito raro, pra ser bem honesto, mas, caso aconteça, temos aqui a possibilidade de abrir uma retificação do edital e exigir somente nível fundamental, tá? Então, aí teremos o curso de formação, mais ensino fundamental, caso não haja inscritos para nível médio. Neste caso, você pode, no caso, se você tem um nível fundamental, entrar, mas com uma condição, que você conclua o ensino médio em três anos. É essa a condição, tá? Então, é bem fechadinho, não é complexo, tá? E não é tão restritivo, por exemplo, quanto o cargo de agente comitado de saúde, né? Tem mais um requisito além desse. Então, é, com certeza, um cargo bastante bacana, tá? Não assuste com o curso de formação, tá? O curso de formação, na verdade, é pra te preparar, pra que você consiga trabalhar de uma forma melhor, adequada. Então, vai te dar muito mais confiança pra você trabalhar. Você não vai sair tão zerado assim, como, talvez, em outros cargos públicos você entraria, tá? Então, é uma boa oportunidade, caso você tenha alguma dúvida se deve fazer ou não, tá? E estes são os requisitos. Se ficou alguma dúvida, algum comentário sobre algum complemento, que acabei não falando pra você aqui nesse vídeo, fale, que eu vou ter o prazer em te responder e vamos juntos crescer neste canal, beleza? Muito obrigado pela atenção. Até mais, tchau, tchau!